Abelidora, Caporfo, inicia a boa, atropelada, tomou a terceira e vai lutar pela segunda, na onda firme, 3, 4 e 5, Abelidora passa para a segunda, cruza uma faixa final, primeiro para na onda, segundo para Abelidora, depois Bilt Nymphett, Sirius Star, Hanna de Pacaraí, Grazi Fahim até Gaivota do Iguaçu, o resultado é do quinto páreo que acaba de ser disputado no Ipódromo da Gava, anunciamos a vitória para a 4, na onda, mais uma do Dragão, Vigil.